Cê acha que eu tenho medo de dois homens na moto? Uai, pera isso, vocês dois é os dois irmãos da padaria, dois irmãos, né? Vaza na broqueira, é fia das unhas. Toma, fia da puta. Cê passou a mantra em mim mais cedo, sô. Sem vergonha. Cê é intapaiado. Às vezes eu esqueço que Minas Gerais é só almoço. Opa, bom? Bom, cê. Vai, bom, aí. Então tá bom, aí. Bença. Deus abençoe, cabeça de boi. Tem um jacu querendo roubar o trem da fazenda. Eu vi mesmo, só um vazou na broqueira, o outro eu peguei a mão na orelha dele. Ó, vá lá então que o Marçal tem galinhada lá na casa do Chiquinho Bechó, hein? Então tá bom, então, mas tarde dá uma passadinha lá. Colé, paizão, tá rolando, hein? Ô, sou, fica com esse jeito, meu. Eu queria comprar uma com cê. No, Zé, eu tenho aqui cabulosa pra cê, ó. Ó o pão de queijo que eu vi na grepe. Uai, volta aí. Cê quebra minhas pernas, sô. Eu tenho dinheiro pra comprar isso tudo, não. Cê tá doido? No, Zé, de rocha. Eu tenho essa aqui que é malada também. Dor de leite na paia. Essa mesmo. Deus pra você, meu filho. Essas dos marmoto não desiste, né, sô? Toma você, filha da puta. Toma você também, filha da puta. Vaz, né, Brachiar? Agora, trem. Salve, eu, trem. Agora eu comi galinhada com a Chiquinha.